Música Momento inédito onde os três estados do sul buscam o desenvolvimento das nossas regiões e das nossas comunidades. Estivemos com um grande número de deputados e senadores dos três estados mostrando a eficácia do que realizamos e os objetivos alcançados. Queremos, nesse momento, agradecer a presença de todos os deputados dos três estados e dizer também que os nossos anseios começam a ser movimentados porque os deputados entenderam o nosso recado, entenderam o nosso objetivo e a nossa mensagem foi acolhida com muita eficácia pelos deputados que mostra que querem, sim, essa aproximação e que, de mãos dadas, nós vamos buscar os nossos objetivos alcançados. Música 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 Música